Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um autônomo foi encontrado morto pela família dentro da casa dele na zona norte da capital. O autor do crime ainda não foi identificado, mas deixou uma mensagem escrita com sangue na parede. O crime aconteceu na madrugada de hoje, nesta casa na rua Baguaçu, no Monte das Oliveiras. A vítima foi Manuel Luiz Tavares Vieira, de 56 anos. Ele era proprietário de uma lanchonete e morava com um sobrinho no local. De acordo com testemunhas, o possível autor do crime entrou por esta janela. Ele arrombou e chegou até o quarto da vítima e desferiu 13 facadas. Manuel Luiz dormiu sozinho de domingo para segunda. O autônomo tinha sofrido um acidente de trânsito no último sábado e estava ferido. A vítima costumava acordar quatro horas para ir trabalhar. Por volta das quatro e trinta, os familiares encontraram o corpo. Eu cheguei aqui e aí eu estranhei, né? Eu tinha deixado a luz toda apagada e a luz estava toda acesa. Aí chamamos, chamamos, não respondeu, chamamos. Aí eu puxei essa janela aqui. Fica bem, tomou acesso da cama dele. O quarto foi revirado e uma máquina de cortar cabelos foi roubada. Em uma das paredes, a palavra matei foi escrita com o próprio sangue da vítima. O microempresário guardava dinheiro em casa e a família suspeita que o criminoso tenha entrado no local à procura do dinheiro. O travesseiro no rosto dele, a camisa do Flamengo em cima dele e ele coberto com lençol e a Bíblia na mão, né? Ele não tinha rixa com ninguém, nunca tinha brigado com ninguém. Era uma pessoa muito calma. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas uma das suspeitas é latrocínio, roubo seguido de morte. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. A polícia prendeu quatro pessoas no porto de Manaus. Com o grupo foram apreendidos 60 quilos de droga. Denis Cordeiro, Junilson Franco, Paulo Barros e Rafael Vieira foram presos depois de cinco dias de investigações. Com eles, foram apreendidos cerca de 60 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em 300 mil reais. Por volta das oito horas, esses indivíduos foram identificados em razão das características que nós já possuímos. E eles se dirigiam a um automóvel que estava aguardando por eles no porto. Eles estavam com três malas e, ao colocarem essas malas no automóvel, eles foram abordados. Dentro dessas malas tinham 51 tabletes de maconha tipo skunk. A droga veio do município de Tefé e estava dividida em três malas. Segundo a polícia, o entorpecente seria utilizado para abastecer pontos de tráfico aqui da capital. Os quatro, então, foram flagranteados pelo crime de tráfico de entorpecente e associação. Eles ainda disseram que receberiam, cada um deles, dois mil reais em razão do transporte dessa droga. Dos quatro suspeitos, apenas Rafael Vieira não tinha passagem pela polícia. Denis já responde por homicídio, Junilson por roubo e Paulo por tráfico de drogas. A quadrilha foi ouvida e encaminhada à audiência de custódia. Uma medida provisória foi aprovada pelo Senado para que os beneficiários das contas inativas do FGTS continuem a fazer os saques. A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira. O pagamento vai seguir o cronograma para os nascidos em setembro, outubro e novembro. E será a partir do dia 16 de junho. Por causa da instabilidade do governo federal, os trabalhadores nascidos entre os meses de setembro e dezembro corriam o risco de não conseguir sacar o FGTS. E olha quem faz aniversário nesses meses, ficou preocupado. Uma injustiça muito grande fazer isso. Todo mundo vai receber porque o pessoal não pode receber. Tem que receber. Fica difícil a situação do pessoal, como facilitou para uns e dificultou para outros. Porque todo mundo está na espera. Tem muita gente aí esperando. E de repente o governo faz uma mudança dessa aí. Quem tem dívida a pagar vai ficar esperando aí de novo. E para que isso não acontecesse, a medida provisória deveria ser votada até o próximo dia 1º de junho. E para o alívio dos beneficiários, a lei foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça-feira e pelo Senado na quinta. Mas com a aprovação da medida provisória, o cronograma de pagamentos do FGTS continua. Os beneficiários que nasceram entre os meses de setembro e dezembro vão sim poder sacar o dinheiro. A medida provisória também garante um rendimento maior daqui para frente para os saldos depositados no FGTS. Todo mês as empresas depositam no fundo de garantia o equivalente a 8% do salário de cada empregado. O governador Davi Almeida visitou hoje a central de medicamentos na Praça 14. 500 itens entre medicamentos e material hospitalar vão ser distribuídos às unidades de saúde da capital e também do interior. O investimento é de 35 milhões de reais. Dona Marli tem artrite e precisa desse medicamento aí todo mês. E é tão caro esse remédio para comprar porque eu já fiquei dependente dele um mês e a gente entramos com assim... A prefeitura entrou para comprar para mim. Cada medicamento desse custa 500 reais e é difícil, né? Para as pessoas que não têm um emprego é difícil, né? Ela é de Urucará, mas a cada três meses vem a Manaus com a filha para buscar o remédio aqui na central de medicamentos. A gente gasta numa faixa mais ou menos de 500 reais. Tem uma ajuda da prefeitura, só que não dá, né? Tem que gastar além do que eles estão lá, entendeu? Fica difícil para vocês? Com certeza. O governo reconhece a dificuldade. Os remédios estão em falta em praticamente todos os municípios do estado. Em cidades da região metropolitana, a falta de medicamentos chegou a 10 meses. Mas a meta agora é resolver esse problema. Com esse novo momento, estamos adquirindo esses medicamentos e estamos tentando regularizar nos próximos 15, 20 dias o abastecimento de todos os municípios. Hoje chegaram mais de 500 itens, entre materiais hospitalares e medicamentos. Um investimento de 35 milhões de reais. E o governo está à espera de mais remédios, que somam outros 17 milhões de investimentos. Nós estamos analisando alguns contratos. Alguns contratos nós vamos diminuir substancialmente, porque nós queremos priorizar a questão da saúde. Outros contratos nós vamos rescindir, nós vamos destratar, para que nós possamos invertir na área de saúde, que eu acredito que é a área que nós precisamos atacar nesse primeiro momento. O abastecimento de medicamentos faz parte do plano emergencial da saúde. A Suzane trabalha também para liberar os leitos do Hospital Delfina Aziz. Fizemos uma visita e detectamos que o hospital está estruturado com equipamentos, já com leitos prontos, já há um tempo. Nós estamos trabalhando para que o mais breve possível, só as questões legais agora, para a gente começar a funcionar o mais rápido possível. Ainda durante a visita do governador aqui na Central de Medicamentos, ele anunciou que vai pagar a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais, já agora no meio do ano. O pagamento será de 30% e está previsto para julho. E uma feira internacional reuniu artigos de mais de 16 países. E olha, além das peças, os preços também foram atrativos. O evento vai até o dia 4 de junho em um shopping na zona centro-sul da capital. Uma única visita que te faz viajar pelo mundo inteiro. E o melhor, sem gastar muito. Você dá um passo, você está na Índia. Você dá um passo, você está na Turquia, né? Imagina, você leva quantos dias para estar viajando, para estar conhecendo outros países e a gente traz a cultura toda em quase segundos. Em relação à prensa, mais em conta também? Sim, com certeza. Como é uma feira, automaticamente se torna mais barato, né? A gente tem produto de 5 reais a 5 mil, tudo depende do produto. Há dois anos atrás começou essa versão pocket, que traz um produto de cada país e daí dá a oportunidade das pessoas terem acesso ao artesanato mundial. Nesta feira internacional tem de tudo, bolsas, roupas, sandálias, acessórios e até artigos de decoração. Mercadorias produzidas nos quatro continentes. A Turquia dá destaque para louças banhadas a ouro 24 quilates, luminárias a desenho de mosaico e cristais, além de pratos de cerâmica. Uma coisa que mostra o artesanato de Mauro mesmo, de Turquia. Também a gente trabalha, por exemplo, a luminária, que as luminárias são de mosaico, mostra trabalho de mosaico, muito antigo esse trabalho. E eles são feitos com cristal de murano. A sala de casa também pode ficar mais chique. Que tal essas rosas de madeiras, típicas do Chile? Tem vasos também. Este aqui foi produzido no Brasil mesmo, com capim dourado, na região do Jalapão, em Tocantins. As pessoas gostam de tudo que a gente faz. Para finalizar, os acessórios, roupas e sandálias, que também chegaram cheios de charme. Dá uma olhada nessas sandálias, conhecidas como joias para os pés, no Paquistão. Quem veio só conhecer, ficou na vontade de sair comprando tudo. Porque a gente nem quase encontra aqui essas peças. Já comprou, vai comprar, como é que é? Só pesquisando, dando uma olhada. E quem veio decidido a gastar, teve que se controlar para não sair da feira no vermelho. A gente comprou ali do Peru, a gente comprou a França. Então eu estou achando maravilhoso, aqui para Manaus é uma oportunidade máxima. Se tivesse mais dinheiro, dava para levar tudo? Dava, dava para levar tudo. Os cartões já foram todos estourados. O evento vai até o dia 4 de junho, neste shopping, na Zona Centro-Sul de Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau. 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 Tchau.